Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia. Gratidão, uma honra você me deixar entrar na sua casa. Eu sempre peço para você se inscrever no canal e assim a gente consegue crescer como um canal que trata de temas da espiritualidade. Deixe seu comentário, eu sempre leio depois da postagem do vídeo. E hoje eu queria falar do Zé Pilintra. Já ouviu falar? Eu quando comentei com meu filho, ele falou Mãe, nunca ouvi falar. Olha, não sei se dá para ver, dá para ver filho na tela? Zé Pilintra. Zé Pilintra, que maravilha. Por que eu estou tratando dele? Porque a escola de samba, Barroca Zona Sul, vai homenagear o Zé Pilintra nesse ano. Vamos conhecer quem é o Zé Pilintra? As cores que ele usa é branco e vermelho. Nas oferendas não se usa o preto. O dia dele é dia 28 de outubro. Na semana, os seus devotos fazem trabalhos de quebra de magia na terça-feira. Já para os trabalhos de cura, é sábado. A saudação do Zé Pilintra é salve seu Zé Pilintra, salve os malandros, salve a malandragem. O seu nome, quando ele estava vivo, era José Pereira dos Anjos. Portanto, Zé Pilintra, ou mestre de Ducatimbó, nasceu no sertão de Pernambuco. Alguns dizem que ele teria nascido na cidade de Exu. Houve um período muito difícil na vida dele e toda a família dele morreu. Aí ele teve que se virar na rua. Ele vivia na boemia. Ele era um garoto de recados entre os malandros e as prostitutas. Para se defender, ele aprendeu tudo na vida. Nessa vida da noite, da boemia. Inclusive, ele era hábil com a faca. Até a polícia tinha medo dele. Aí ele foi para o Rio de Janeiro. Ele era um jogador. Ele era bem um malandro. E dizem que ele morreu por causa de mulher. Ou por causa de dívida de jogo. Aí ele levou uma facada nas costas. E se tornou uma entidade famosa nos centros de Umbanda. Ele é chamado de advogado dos pobres. Então, ele é representado trajando um terno completo de linho na cor branca, sapatos bicolor, gravata grená ou vermelha e chapéu panamá de fita vermelha ou preta. Sua roupa vai se assemelhar às usadas nos Estados Unidos por negros e latinos nas décadas de 1930 e 40. Quando os seus filhos, os médios incorporados, eles geralmente consomem bebidas alcoólicas. A fama do Zé Pilintra sabia que se tornou internacional. Walt Disney o desenhou como um dos seus personagens Zé Carioca. Quais são as oferendas dadas ao Zé Pilintra? O que ele gosta é da farofa, a linguiça frita, abóbora com carne seca, queijo coalho, geló, rapadura e coco. Gosta de cerveja bem gelada, de cigarro, de moeda, de cartas e velas. Seus principais pontos de força, onde as pessoas deixam as oferendas, são nas ladeiras, no morro, nas esquinas e nas encruzilhadas. Portanto, muitas oferendas que você vê na rua, de esquina, geralmente é para ele. O Zé Pilintra é uma falange de entidades originárias da crença denominada catimbó, surgida na região nordeste do Brasil. E ele é incorporado, portanto, nos terreiros de Umbanda, tendo seu culto difundido em todo o Brasil. Nessa religião, ele é considerado parte da linha dos trabalhos de malandro. O Zé Pilintra é uma das mais importantes entidades do culto afro-brasileiro, especialmente pelos humanistas, como eu já disse. Ele é considerado o espírito patrono dos bares, dos locais de jogo, locais de jogos. Embora ele não seja uma entidade de cunho negativo, ele é uma espécie de entidade que representa o malandro. O Zé Pilintra é uma entidade, portanto, originária do catimbó, fez fama em São Paulo e Rio de Janeiro, porque muitos nordestinos migraram para São Paulo e Rio. E o Zé Pilintra é invocado, ele trabalha quando seus seguidores precisam de ajuda nas questões domésticas, nos negócios e nas finanças. No catimbó, ele é considerado o mestre juremeiro e na Umbanda, Zé Pilintra pertence à linha do povo da malandragem. Seus médiums incorporam seu Zé Pilintra em giras de Exu, geralmente na segunda-feira. Mas, na verdade, ele é tão especial que existe até um dia especial só para ele. Bacana, né? Eu, quando era mais jovem, o pai de santo, no local que eu frequentava, ele recebia seu Zé Pilintra. Os seguidores de Zé Pilintra concentram-se no Rio de Janeiro, São Paulo, no nordeste do Brasil, como eu disse, entre os catimboseiros e nas áreas rurais do Brasil. Zé Pilintra, tanto na Umbanda como no Catimbó, é tido como protetor das classes menos favorecidas. Gostaram de aprender sobre o Zé Pilintra? Salve-se, Zé Pilintra! Abra o nosso caminho! Namastê e gratidão por um dia de luz!